Pediu pra você falar do Eduardo Costa, o cantor, né? Tá bem magro também, tá com algum problema. O que você vê pra ele, o Eduardo Costa? Eu falo pra você que ele é emocional, tá? Ele é emocional, que ele tenta mudar muito. Ele tá tentando, sabe, agradar muito a vida dele. Ele quer mudar. Ele é um cara que ele acha que pode mudar tudo na vida dele. E esse mudar tá afetando a saúde dele, tá? Tá afetando a saúde dele, tá afetando a sorte dele. Às vezes, com todo o dinheiro que a gente tem, a gente não consegue a saúde, né? Mudar o rosto, mudar o corpo, mudar tudo, a gente consegue mudar. Mas só não consegue, se não for vontade de Deus, mudar a nossa saúde. Ele tá com algum problema de saúde, sim, tá? Que provavelmente ele vai perceber na hora que tiver um pouco crítico, né? Mas ele consegue sair disso, tá?